O que me motiva é a minha família, mudar a história da minha família. A minha família, assim, a gente, como eu falei, eu venho de uma família bastante humilde. Minha mãe, meus irmãos, tudo moram em Santa Catarina ainda, em Caçador, que é a cidade de onde eu venho. E a minha maior motivação é eles, e assim, e eu mesmo. Eu quero, assim, entendeu? É uma coisa, é uma vitória pessoal, assim, eu querer mudar a história da minha vida. Quando eu era pequeno, eu falava pra minha mãe que eu queria ser médico. Minha mãe tem algumas varizes, desculpa a mãe. E eu falava que eu queria ser médico pra curar aquelas varizes dela. E, infelizmente, eu não tive condições, não tive oportunidade de estudar e tudo mais. Era pra um dia ser médico, mas hoje eu sou lutador e sou muito feliz. Eu acho que não tem profissão no mundo que me deixasse mais feliz do que pra ser, do que eu sou hoje. E a minha maior motivação é isso. Foi dar uma vida boa pra minha família, melhorar a vida deles, melhorar a minha. É isso, fazer a história aí da família dos Santos Almeida mudar. É isso, fazer a história aí, melhorar a vida deles, 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 melhorar a